Bom dia a todos. Agradeço a comissão organizadora do CAAT por mais esse evento, agora nesse formato novo que a realidade atual nos impõe. Em nome do doutor Karamori, toda a comissão organizadora, eu vou começar apresentando alta precoce em pacientes com embolia pulmonar e trombose venosa profunda com os DOACs. Em relação à epidemiologia do tromboembolismo venoso, a gente engloba a embolia pulmonar e a trombose venosa.